Os fogos de artifício dão um colorido às festas juninas, mas podem colocar em risco a vida de muita gente. Por isso, nós reforçamos aqui todos os anos, soltar fogos exige cuidados. Nas lojas especializadas, o que não pode faltar são elas, as famosas bombinhas. Os fogos mais só nessa época são os fogos para criança, agora no mês de junho. Aí tem os estalinhos, o foguetinho mais conhecido aqui no estado. E mês de julho já são as danças, aí já sai mais a árvore de Natal, o vulcão. As crianças são as que mais gostam nessa época de festa junina. Chuvinha, estrelinha, estalinhos fazem alegria da meninada e dos adultos. Essa pedagoga escolheu uma torta de artifício para animar a festa do trabalho dela. A gente quer pelo nosso evento uma coisa que dê brilho, que ilumine a noite, que faça o encerramento do evento, as crianças e os adultos se encantarem. Gastou 400 reais para fazer a alegria das crianças, mas atenção, é bom se divertir com cuidado. Muito cuidado, onde eu trabalho nós temos pessoas que ficam no lugar adequado, pessoas que vão ter todo um cuidado de ler as instruções para que não ocorra nenhum acidente. Queimaduras causadas pelas bombinhas e fogos de artifício estão entre as principais preocupações do Corpo de Bombeiros nessa época do ano. As crianças são as mais vulneráveis. Nós temos uma incidência muito grande de acidentes com queimaduras nesse período de festa junina, final de ano, que são os períodos que tem maior utilização dos fogos de artifício. Muito pela imprudência das pessoas de não observarem o modo correto de utilização. Os fogos são divididos por classe. A classe A permite crianças de até 6 anos brincarem com as bombinhas. A B, adolescentes até 16 anos. A C, são artefatos usados por adultos. E a D, são os fogos que só podem ser manuseados por pessoas especializadas. E tudo obedecendo as normas de segurança, como por exemplo, a distância mínima de 43 metros para a queima de fogos. Os acidentes com o Catolés e os famosos rojões são os principais registrados pelo Corpo de Bombeiros nessa época do ano. Por isso, os cuidados com o manuseio com esse tipo de artefato são fundamentais. O próprio fogo de artifício é projetado para isso, para encaixe. No caso do fogo de artifício, como o rojão, você deve observar se o pavio está firme, se ele tem um laque de segurança no pavio, se ele não tem mofo, se a estrutura dele está em boas condições. Se ele não apresentar uma boa condição de utilização, você automaticamente descarta o produto. Se ocorrer algum acidente com fogos de artifício, o melhor é ligar para o Corpo de Bombeiros no 193. A dica é tomar os cuidados e aproveitar as quadrilhas, guloseimas e brincadeiras que só as festas juninas têm. Alunos da OEA estão em busca de apoio para participar de uma competição internacional em Santa Catarina. É o desafio universitário de Nauti Design. Currículo eles têm. Ganharam prêmios nos últimos cinco anos. A gente tem essa equipe desde 2014. Em 2014 eles foram o melhor projeto, em 2015 eles foram campeão geral e campeão em diversas provas. Inclusive, é de melhor projeto de novo e prova de força. Ano passado, a gente também foi campeão na prova de força e a gente ficou em quarto lugar geral. Só que nós fomos a melhor equipe do Norte e Nordeste. Ideia, é claro, eles também têm. O que falta é dinheiro mesmo e apoio. Eles querem ir para a Joinville, em Santa Catarina, este ano. Vão participar de uma competição internacional. A mesma que já deu títulos ao grupo. Agora desenvolveram uma embarcação em escala reduzida, um rebacador cheio de tecnologia. O rebacador é um barco para ter força. Então, como melhorias esse ano, a gente está trabalhando na parte elétrica, que a gente está construindo no nosso próprio controle e melhorando a parte da refrigeração também, estabilidade. A gente está desenvolvendo, tentando desenvolver coisas no rebacador que se derem certo a gente pode trabalhar num barco de escala real mesmo. São alunos de engenharia naval, civil e elétrica. Leva um bom tempo, além de a gente ter que procurar os materiais, o melhor material, a melhor forma de fazer, todo o sistema de segurança também que a gente está tentando pôr no barco. Também tem outras coisas que não tem aqui em Manaus. Então, a gente tem que pedir de fora, tem todo esse problema. Como teve a troca do motor também, teve mais problema de achar o motor. Mas a gente está dando conta e, se Deus quiser, vai dar um ótimo resultado esse ano. Para custear a viagem a Santa Catarina, eles começaram a organizar uma feijoada. A gente está se organizando para fazer uma feijoada agora dia 25, no domingo. A gente também contou com o apoio da nossa reitoria, eles ajudaram bastante a gente. E a gente corre atrás fazendo alguns eventos, tipo sorteio de rifa, essas coisas assim, entendeu? Se não for isso, não tem como ir. É bem complicado de ir. A gente também faz uma mensalidade por mês, para conseguir juntar o dinheiro para fazer a nossa viagem certinho e tal, arcar com as despesas da viagem. A feijoada vai ser domingo, na OEA da Avenida da Civargas. A competição está prevista para setembro, lá em Santa Catarina. As crianças venezuelanas que vivem aqui em Manaus estão sofrendo com doenças respiratórias e de pele. Elas podem ser incluídas em programas do governo brasileiro. Roupas em sacolas, redes, atadas e alguns colchões no chão. Só neste abrigo, no centro de Manaus, vivem 80 venezuelanos, entre eles, 40 crianças. Muitos dos pequenos estão com doenças de pele e respiratórias, principalmente. Agentes de saúde da Sensa visitam esses locais para atendimento aos doentes. Esse menino está com dermatite. A mãe diz que o calor e os mosquitos têm castigado. A noite dá calor, mas pica, porque a noite pica, e eu mesmo pico assim, muito, amanece. Aqui no centro de Manaus, os venezuelanos ainda estão abrigados de forma improvisada. A ideia da Secretaria Municipal de Assistência Social é documentar todos eles para que sejam inseridos em programas sociais do governo. A gente vai conseguir justamente colocá-los nos programas Municipal e Federal, que é o Leite do Meu Filho e também o programa Bolsa Família. A partir daí, você começa a dar garantias de autonomia financeira para essas famílias caminharem com as próprias pernas aqui em Manaus. 526 venezuelanos permanecem em Manaus. Eles também buscam refúgio em Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. Para garantir renda, alguns trabalham na confecção de redes e de artesanatos. Mas esbarram no problema da falta de matéria-prima. É que na Venezuela, diferente de Manaus, os produtos como nylon, por exemplo, são bem mais baratos. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado faz palestras pedindo que as mães não levem as crianças para os semáforos. A meta é evitar um alto índice de doenças e óbitos entre os índios Uaral. 67 famílias venezuelanas que não se adaptaram no Amazonas já retornaram ao país de origem. Há uma semana, o Uaral não tem chegado aqui na capital. Estamos surpresos e ao mesmo tempo buscando saber, com os contatos que temos em Boa Vista, o que está acontecendo. Porque a situação da Venezuela não melhorou. Era uma situação que estava expulsando os indígenas venezuelanos. Então, a gente está aí buscando essa informação. Em instantes, as emoções do jogo que classificou o Hulk da Amazônia para as semifinais do Brasileiro Feminino. A gente volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho